Ele vence, 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 faz demais, faz demais, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Bomba do mercado na bola né Neymar de saída do Paris Saint Germain para jogar na Liga Iglesias no Chelsea no meio da temporada Então mano, notícia da vez né, é que Neymar estaria de saída do Paris Saint Germain rumo a Liga Inglesa né Ele estaria buscando um novo desafio para a sua carreira e se juntaria ao brasileiro Jorginho aí no Chelsea né Onde também o William já fez história, Diego Costa para aceitar esse novo desafio Quem confirma isso é o jornalista né, o narrador Nilson Cesar da Jovem Pan, veja aí o que ele disse O Neymar, dá um buchicho aí que ele pode ir para a Liga Inglesa agora né, para o Chelsea Ah é? Dá uma conversa que ele pode se transferir para o Chelsea Eu acho que vai fazer um bem para a carreira dele Eu também acho que isso faria um bem danado aí para a carreira de Neymar né Ter jogado na Espanha, na França e para encerrar a sua carreira aí na Premier League Seria o auge mesmo para o Neymar né Tomara que isso aconteça mano, que ele vai jogar no Chelsea, vai jogar na Premier League né E aí o que vocês acham, suma a favor ou contra? Quero saber a opinião de vocês, beleza? Isso claro depois que o Neymar conquistar a Champions com o PSG nessa temporada né Aí depois ele sairia para o Chelsea mano O Chelsea é um time muito rico né, tem muito dinheiro mesmo E dá para contratar o Neymar de boa A empresa francesa disse também que o PSG né, venderia Neymar ao final dessa temporada No meio do ano aí, mas vamos ver o que vai acontecer E aí